Duas pessoas foram presas por policiais militares do choque no conjunto João Turquino. A acusação contra os dois é de tráfico de drogas. Muita droga foi apreendida. Policiais militares do Pelotão de Choque, durante patrulhamento ali no Jardim João Turquino, na rua Vicente Queçada, chegou a ir a duas pessoas, o Márcio de Aquino Rosa, 38 anos, e o Fernando de Oliveira Silva, de 18. Eles foram presos e encaminhados para décimo. E também foi apreendido certa quantidade de cocaína, crack, maconha, além de um grande montante de engenho trocado. Bom, sergente, como é que foi esse trabalho? Durante o patrulhamento nessa região aí, que já é conhecida pelo tráfico de drogas, avistamos ali, nos deparamos com um elemento passando um envólucro metálico, a princípio aí com uma pedra de crack, né, para o outro, fazendo ali a venda. Imediatamente foi realizada a abordagem e durante a aproximação foi visualizado também pela equipe que ele estava saindo ali de um centro comunitário abandonado ali, né, que está destruído. E foi realizada a abordagem, foi localizado então esse envólucro metálico e durante as buscas no interior desse local foi localizado aí grande quantidade de droga, né, e aí sendo maconha, crack, cocaína e uma quantidade razoável de dinheiro também. Ou seja, esse montante em dinheiro com essa quantidade de droga não tem como não dizer e não caracterizar um tráfico. É, a princípio está caracterizado o tráfico de drogas, né, até mesmo porque foi visualizado pela equipe ali um momento que foi repassado a droga, né, e ele pegou o dinheiro, então não há dúvida aí quanto ao tráfico de drogas, né, e a quantidade considerada razoável aí de tanto de droga, né, de vários tipos de droga, quanto também de dinheiro. E os miliantes se aproveitam da situação de um local abandonado, mato muito alto, um local escuro, justamente esses locais ermos para fazer o tráfico ali também. É, nesse local foi isso que aconteceu, né, nesse local foi isso que aconteceu, só que mesmo ali tentando camuflar de várias formas as drogas, não foi possível, né, nós conseguimos, logramos êxito em fazer a localização tanto das drogas quanto do valor em dinheiro. Você tem conhecimento dessa droga? Não, não tem conhecimento dessa droga não, estava só passando, só, estava passando, levamos uma abordagem, aí acharam a droga, ninguém sabe o que é nosso. Você mora ali perto mesmo? Moro ali perto mesmo, só. Já tem alguma passagem? Mundo menor, só, só. Mundo maior não foi preso, né? Não, não, quando maior não, só. Você estava saindo de onde, indo para onde? Não, eu estava donar o passado, eu estava vindo com a minha mãe, só, da minha família. Os processos fizeram a abordagem? E acharam as drogas lá, daí eu nem sei de quem que é, só. Como é que foi a abordagem? Ah, chegaram, eu estava passando, primeiro abordou ele, chamou eu, mandou eu parar, eu parei, e eu estou aqui. Olha a minha mão aqui, tem até cara aqui, rapaz, você quer mão do traficante? O que é isso? Para com isso aí. Estava passando a hora errada, então. É, lógico, mas eu não tenho porte por tráfico nenhum, nem roubo, nem nada disso aí, ó. Já foi preso alguma vez? Fui preso quando tinha 18 anos por porte de arma, mas só porte, sem incentivo de assalto, nada. Desconhece essa situação? Claro que eu desconheço, claro que eu desconheço. Totalmente, desconheço totalmente. Você é apenas usuário? Eu sou usuário, há 15 anos. Isso eu não nego, não. O que? Baconha? Eu uso maconha. Então eu não vou negar, porque eu sou usuário mesmo. Agora, traficante eu não sou, nunca fui traficante, nem ladrão, nem nada disso aí. Minha droga não era, entendeu? Não era. Dos policiais também não, entendeu? De quem que era? Faga o delegado de plantão analisar. Ah, é flagrante, não é, tal, mas droga tá ali. Você viu a quantidade de droga, cara? Aliás, um belo trabalho do pessoal do choque. Entendeu? É assim mesmo, tem que colocar o choque naquela região lá. Tem que começar a ser todos os dias, começar a fazer uma limpa por lá. Tchau. 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 Tchau.